Quero mostrar pra vocês hoje o deck de Thunder Dragon, o Dragão do Trovão que eu utilizei pra pegar Platina 1 no Master Duel Cara, na verdade meu objetivo nem era esse com o deck, eu tava no ouro, eu só queria pegar Platina e ir do Platina 5 ao Platina 1 com outro deck Mas o Thunder Dragon tava tão brabo, tão insano, tava bagunçando tanto que a gente acabou pegando Platina 1 facilmente, cara Então eu quero dividir pra vocês a build que eu utilizei aqui agora, beleza? Pra gente continuar aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de conferir se você tá inscrito E é claro, compartilhar com seus amigos Se puder, clica no sininho que é vídeo todo dia às 10 horas da manhã do universo de Yu-Gi-Oh! Vamos começar! Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Master Duel! Vamos dar uma conferida nesse deck de Thunder Dragon que eu utilizei aqui pra pegar Platina 1, cara Eu sei que muitos de vocês devem conhecer que eu sou um cara que gosta bastante de jogar com o Thunder Dragon no Duel Link Tem várias versões do Thunder Dragon aqui no canal E finalmente tive a oportunidade de jogar com ele no Master Duel E aqui ele funciona da maneira um pouco diferente Na verdade ele faz o que você faz no Duel Link, se você já tá acostumado Só que agora você tem múltiplas possibilidades pra finalizar o seu combo, vamos dizer assim Porque mais a hora que aqui no Master Duel nós temos duas fusões, né? O Colosso, além também do próprio Titã, que são meio que os boys do deck Eu vou começar explicando o Colosso Ele é a fusão do Dragão do Trovão mais o Monso do Trovão Esse Dragão do Trovão que ele se refere aqui é aquele dragão original Que é esse carinha aqui que você descarta um e pode adicionar até dois Dragões do Trovão Se der que é sua mão Mas nunca faça isso, tá? Descarte um, adicione um e descarte o outro pra adicionar o terceiro Voltando ao Colosso, ele tem um efeito basicamente anti-jogo Enquanto ele tá no campo, cards não podem ser adicionados no deck principal à mão do seu oponente Exceto serem comprados Então basicamente ele não deixa o seu oponente buscar cartas Além disso ele tem um efeito aqui de proteção Que se ele seria destruído por batalha por efeito Você pode banir o monstro Trovão do seu cemitério E vai lembrar que os Thunder Dragons trabalham com essa mecânica de banimento Que já já eu vou explicar melhor pra vocês Mas o mais da hora do Colosso é a sua facilidade em ser invocado Que ele deve ser invocado a tragação fusão, até aí tudo bem Porém ele pode ser invocado a tragação especial Durante o turno em que o efeito de um monstro Trovão foi ativado na mão Ao oferecer como tributo um monstro de efeito Trovão que não seja de fusão Nesse caso você não usa polimerização E a matéria de fusão dele cai no cemitério e muitas vezes ativa o seu efeito Já o Titã é o cara da brutalidade, ele resolve na ignorância Ele é a fusão de três dragões do Trovão genérico E o efeito dele é o seguinte Quando o efeito de um monstro Trovão for ativado na mão Mesmo que seja durante a etapa de dano Você pode destruir uma carta no campo Você pode utilizar isso aqui facilmente Já que você tem dois monstros dragões do Trovão aqui Que possuem efeitos rápidos e você consegue usar no turno do oponente Que é o negro Que é a matriz dragão do Trovão Que ela é um pouco menos conhecida no Duel Links Mas a galera joga com ela também lá Às vezes, né? Nem toda build tem Além disso ele também tem um efeito de proteção Que seria destruído por efeito de card Em vez de você pode banir dois cards do seu cemitério Esses dois cards não precisam ser o monstro do Trovão Pode banir mágica, as armadilhas e tudo mais E ele também possui um efeito de ser invocado fácil Você pode banir um monstro Trovão da sua mão É um monstro de fusão Trovão que você controla Exceto um outro dele E você invoca ele por cima Então em resumo Nessa versão do deck aqui você consegue fazer em cima do Colossus Mas no geral é uma jogada muito estranha Que não vai valer a pena provavelmente Algumas versões podem usar a carta Stunt Fusion Pra cagar, vamos dizer assim, né? Invocar um monstro diretamente do seu extra deck pro campo Pra aí você conseguir fazer essa playzinha De invocar o Titã por cima poupando recursos Mas eu não peguei essa carta aqui no deck Não que eu senti falta dessa jogada Mas eu acho que ela caberia muito bem aqui De fato melhoraria um pouquinho mais o deck Mas enfim Os monstros do Dragões do Trovão do deck principal Eles funcionam da seguinte maneira Eles tem um efeito quando são banidos Ou vão do campo pro cemitério Ou um efeito na mão O negro aqui ele tem um efeito rápido Bem bobo A qualquer momento você pode descartar ele E pegar uma outra cópia dele no deck Mas o efeito dele que você utiliza muitas vezes Aqui no Master Duo Você até se aproveita bastante do primeiro efeito dele Por conta do Titã É que quando ele é banido ou vai do campo pro cemitério Você pode adicionar uma carta Dragão do Trovão do seu deck A sua mão Então com ele você pode buscar qualquer cara que tiver Que você precisar pro seu combo aqui E vale deixar bem claro Que assim como no Duel Links Você pode utilizar um efeito ou outro Você não consegue descartar ele Depois banir ele E se aproveitar desses dois efeitos Não É um ou outro que você usa por turno Já a Matriz do Dragão também possui um efeito rápido Só que dessa vez você descarta ela E você escolhe o monstro Trovão que você controla E ganha 500 de ataque Se ela é banida ou cai do campo pro cemitério Você pode adicionar uma outra dela do seu deck Que é a sua mão Aí nós temos aqui o azul Que é o rugido Que tá limitado a dois Ele é o que recicla Você descarta ele Pega alguma carta Dragão do Trovão Que estiver banida ou no cemitério Incluindo a mágica de fusão Que eu vou mostrar já já E adiciona a sua mão Fora que quando ele vai do campo cemitério Esse também é um efeito maravilhoso Ele pode cagar né Invocar um monstro Dragão do Trovão No campo diretamente O que é bem da hora Então nós temos aqui a Águia Dragão do Trovão Que ela é limitada a uma cópia no Master Duel O efeito dela de descarte É que você pode invocar algum monstro Dragão do Trovão Que esteja banido ou no cemitério Além disso ele é banido ou cai do campo cemitério Esse é o efeito que a gente usa só em momentos desesperadores Você pode devolver qualquer número de cartas da sua mão Pro baralho Embaralhar e comprar a mesma quantidade de cartas de volta Uma carta de Dragão do Trovão Que a gente não tem no Duel Links E ela é bem da hora É a fusão do Dragão do Trovão Com ela você invoca um monstro de fusão Trovão do seu deck adicional Ao embaralhar no deck Matérias que estejam no campo Do cemitério ou banido O que é da hora aqui com ela É que no outro turno Durante a fase principal Exceto no turno em que ela caiu no cemitério Você pode banir ela do cemitério E adicionar um monstro Trovão Se der com a sua mão Então ela aqui também busca cartas Só que ela busca para além dos Thunder Dragon Ela busca qualquer bicho de Trovão Nós temos um bichinho de Trovão aqui genérico Que eu gostei de utilizar Que é o Criador Mas existem outras opções também E o último monstro Dragão do Trovão aqui É o Duel Que ele é bem opcional Invoca ele poucas vezes Mas ainda assim ele é um recurso E por ele ser Thunder Dragon Você consegue acessar ele no momento desesperador também E ele só pode ser invocada a trocação especial Banindo um monstro de luz e trevas do cemitério Quando uma carta da mão é ativada ele ganha 300 de ataque E se ele destruir o monstro do oponente em batalha Você pode banir um card do seu cemitério E adicionar o monstro Trovão da sua mão Durante o final do turno do seu oponente Você pode escolher um dos cards banidos E colocar no topo ou no fundo do seu deck Como você viu o deck trabalha com banimento Então nós temos algumas formas de banir cartas aqui Para ativar efeitos Nós temos o Lupino Que você já deve conhecer do Duel Links Você invoca ele Bane um bicho da sua mão como custo E depois você pode banir um outro bicho Do mesmo tipo do seu deck E se ele é destruído em batalha por efeito Você pode recuperar uma carta banida Para sua mão de volta Lupino é bem da hora Fora que ele no campo ali Serve como material link De alguns links bem legais Que você quer passar Quando for fazer suas jogadas Nós temos aqui a fascinação das trevas Você compra duas cartas Depois você bane um bicho de trevas Da sua mão Se você não tiver um bicho de trevas Para banir Você vai ter que descartar a sua mão inteira Nós temos aqui também A Caos Espacial Que é uma carta da hora Ela já não bane Ela envia um monstro de luz Ou trevas da sua mão Para o cemitério E você adiciona um monstro de luz Ou trevas da sua mão Que não pode ser invocadoria sua normal Ou baixar Entre o nível 4 e 8 E com um atributo diferente Que o desse monstro que você enviou Então esse primeiro efeito dela aqui Você geralmente vai utilizar Para buscar um desses dois dragões aqui O Colap Serpente Ou ainda o Weaver Explosão Esse é o nome dele Antes disso vamos concluir o efeito dela Que você pode banir ela do cemitério E depois escolher um dos seus monstros De luz ou trevas banidos Que não pode ser invocadoria sua normal Ou baixado E colocar esse monstro no fundo do deck E depois comprar uma carta E você geralmente Como eu falei Você pode pegar monstros Que não podem ser invocadoria sua Normalmente Aqueles bichos que falam Deve ser invocadoria sua especial E tem esses dois caras aqui Que eles meio que são cartas gêmeas Em aspas Que eles fazem quase a mesma coisa Ele não pode ser Para transformar uma onda embaixada É o que eu falei Deve ser invocador Que essa especial dá bom Ao banir um bicho de luz Ele é trevas Bane um de luz para entrar Você pode invocar um dele Por turno dessa forma Além disso Se ele é enviado Do campo para o cemitério Você pode adicionar o Explosão Que é o outro aqui O Weaver Explosion E ele faz a mesma coisa Só que ele é de luz Tem que banir um de trevas para entrar Também você pode invocar um dele por turno E se ele vai do campo para o cemitério Você pode pegar aqui Ou outro colar para o serpente aqui Então um busca o outro aqui E como você viu aqui Que a Chaos Space Coloca uma carta no fundo do deck Que estiver banida Eles combam ali E você consegue ficar girando ali Meio que num loopzinho ali A cada turno que você precisar Mas os monstros aqui Que não podem ser invocar Sua explicação normal Eu gostei bastante Do Criador do Caos, cara Ele entra banindo Um monstro de luz e trevas Até aí tudo bem E se ele for invocado Da sua mão Você pode escolher até Três monstros banidos Com nomes diferentes Invoca um deles por especial E depois coloca o resto No fundo do seu deck Em qualquer ordem E você pode desolver Do Criador do Caos A vez por todas Então esse cara aqui Te ajuda a reciclar cartas Você às vezes vai pegar As fusões Como você viu aqui Essa fusão alimentada a uma Essa aqui eu tô usando Só duas cópias Confesso que não senti Falta da terceira cópia não Além disso Eu tô utilizando aqui O Imperador do Caos O Dragon Armageddon Coloquei ele aqui Só porque eu tenho na conta Ele não é uma opção Insana pro deck não Porém ele é buscável Pela Caos Espacial ali E ele tem efeitos da hora Mas ele é bem opcional E o deck principal Aqui ainda se completa Com algumas cartas né Temos aqui Max C Temos aqui Ash Temos aqui ainda Hijack Espanador Monstro que Renasce Temos aqui o Sarcófago Dourado Uma carta muito importante também Pra gente poder banir Monstros do deck Banir os Thunder Dragons E ativar efeitos Temos aqui também A Tempestade Relâmpago Pra também dar uma agressividade Ali no começo do duelo Se ela vier na mão E temos é claro Também o Chamado da Cova Já no Extra Deck Aqui nós temos algumas opções Bem legais aqui Nós temos aqui o Linkuribol E o Anima Renunciado Aqui que é pra você Basicamente tirar Aqui do campo A Matriz Dragão do Trovão Pra você desmontar Essa invocação Nós temos aqui o Dragão Golpeador Também que ele desmonta Esses dois dragõezinhos Que a gente usa no deck principal De Link 2 A gente tá utilizando aqui O Cavaleiro do Pesadelo Sérbero Ou ainda Fênix Que são cartas genéricas Que são pra você usar Uma pra remover monstros Outra pra remover mágicas Nós temos aqui também O Invocador Irradiado Confesso que não utilizei ele Por mais que ele tenha aqui Uma sinergia com monstros de trovão Temos também a Mascarena Uma carta fundamental Pra vários decks Mas eu confesso também Que não utilizei nem Nessa subida pra Platina 1 Mas já a Ovelha aqui Ela é uma carta fundamental Porque você quer fazer fusão Passando por ela Por exemplo Invocou o lobo E baniu um bicho com azul O bicho que você vai invocar No campo Provavelmente vai ser A bolinha ali Dos Thunderdragons Você vai fazer Essa ovelha aqui Depois você com Águia do Dragão Trovão Vai invocar algum Thunderdragons Pro campo E depois você vai fazer O Colosso Pelo efeito Ele já entrar fácil Aí você vai invocar O Colosso Na seta da ponta ovelha E ela vai poder Ressuscitar um monstro Do seu cemitério De nível 4 ou menos Que pode ser um lobo Pode ser uma bolinha Do Thunderdragons Depois de você Passar por esse campo Você vai querer fazer Também outro link Que é muito importante Pra esse deck Que é a Anaconda Basicamente você paga 2 mil pontos de vida Envia a sua polimerização Do Thunderdragons Aqui para o cemitério E faz a fusão Sem ter buscado a carta Então é bem da hora Que ela Nós temos outros Exceeds genéricos Aqui pra completar o deck Como o Unicórnio Cheguei a usar uma vez Temos a Apoluso Eu acho ela bem importante Pra esse deck aqui E temos até o 300 reais Aqui Só que cara Não invoquei ele Mas eu confesso que ele é importante Pra você utilizar Numa situação em que você precisa De um bicho de 5 mil de ataque Que destrua cartas E que seja imbatível É sempre bom ter essa opção Enfim Vou mostrar alguns replays Agora pra vocês Bora Primeiro do aula aqui Contra um deck de mais de 12 Você vê as plays básicas Do deck aqui A gente começou com um cachorro E um monstro dragão do trovão Invoca ele Bane o negro da mão E o azul O azul e o negro Vão ativar seus efeitos Dê prioridade pra colocar o negro No link 2 Ou pelo menos Na Link 2 não Na corrente 2 Eu pelo menos Opto por isso Peguei o águia E invoquei uma bolinha Com os dois aqui Eu faço a ovelha Que eu mostrei pra vocês Aqui né Ovelha em jogo A bolinha ativa efeito Me dá aqui Uma carta pra mão Essa bolinha por hora Ela é mais importante Desse turno Mas no turno do oponente Você quer descartar ela Pra ativar o efeito do titã E a gente ainda vai chegar No titã Calma A gente aqui Embaralha tudo ali de volta Ativa o efeito da águia Invoca o azul Aqui no caso Todo e qualquer turno de drag Que você invocasse Seria irrelevante Só que eu preferi Reciclar de volta Pro cemitério o azul Por uma questão Que ele tá abunindo a 2 né Então tem que trazer ele pro cemitério Logo pra poder dar efeito Dele depois Recuperar A gente faz o Colossus Aqui na seta da ovelha A ovelha ativa seu efeito E invoca o monstro nível 4 ou menos Esse aqui no caso Eu fiz o lobo Na sequência Eu faço outro Link 2 Aqui agora né Fazemos a Anaconda A Anaconda entra babando né Ela entra A gente ativa o efeito Paga 2 imposto de vida Joga a pole E vale a pena Sempre conferir Se você tem 3 monstros Dragão do Trovão no cemitério Porque as vezes você pode Passar por alguma forma De combo aqui Que você não tem E você acaba perdendo o Colossus Então nada adiantou E é isso Essa é a mão básica Do Thunder Dragon Que você quer fazer aqui Tá Você tem aqui A Anaconda Os dois bichos aqui Dragão do Trovão O único errozinho aqui Que esse cara podia estar Em modo de defesa E agora você vira pro seu oponente E fala Joga aí Ele vai ter que ter Ele vai ter que ter coisas ali Diferentes Distintas pra poder interagir Ele no caso aqui Ele deu um caju São coisas que acontecem Só que ele tirou o Titã Né O Titã impede O Titã destruiria Monstros dele ali Já que o Efeito Titã Não é limitado Só que ele Ficou com um Colosso O Colosso impede ele De buscar cartas Do deck dele Então ele não consegue Fazer os combos dele aqui Ele não consegue jogar Até que ele vai começar A combar Vai começar a jogar Percebe isso Chegou a declarar ataque Mas falou Cara Desisto E é isso Você não deixa o cara jogar E o cara quita Vamos lá Esse aqui é um dos duelos De mãos iniciais Mais insanas Que eu vim Cara Eu podia fazer tanta coisa aqui Que eu fiz um campo absurdo Eu acho que eu fiz certo até Tanta opção Vamos lá Com o Sarcófago Baninho negro O azul Invoquei o negro Dei a normal Da bolinha Fazemos aqui A ovelha Bolinha cai no cemitério Me dá outra bolinha na mão Pra eu usar No turno do oponente Bufando meus bichos Estourando cartas com o Titã E o negro me busca uma carta Já tinha até a águia na mão aqui E a mágica de fusão Então o que eu vou buscar com o negro Busquei o dragão trovão original Que tava tão insano Que a gente teve que buscar Um bagulho cagado Vamos dizer assim Ressuscitamos um aqui Pra poder fazer o colosso por cima O colosso entra na seta da ovelha Sempre na seta da ovelha Não esqueça isso Trazemos a bolinha de volta Descarta aqui um dragão Pra poder Ter as matérias ali no cemitério E conseguir fazer A fusão do dragão trovão Do monstro que renasce Calma Dessa vez vai ser bem insano O negócio A gente não vai fazer Não vou passar pela pré da planta Que eu não preciso Tem a pole na mão Então vou economizar 2 mil de vida Mas de quebra aqui Eu fiz uma Apolusa aqui no campo ainda Irmão Que tá insano Aí beleza E agora A gente vai Devolve tudo pra dentro do deck Aqui E fazemos o Titã Mais uma vez Às vezes a gente fica animado Tem um cagueti De invocar os bichos em ataque Então saiba que você tem que Invocar eles em defesa Só por observação Pra você não tomar um Light Em Vortex De sacanagem Aquela carta Que eu até uso aqui Aquele raiozinho Que destrói os bichos Vamos lá Pegamos elvos Esqueci de falar Cacetou 4 e passou Então ok Vamos lá E enfim Depois daquela mão insana Eu tive que ter uma Draw merda Eu comprei um outro Dragão Trovão Azar Depois de tanta sorte Um azar vai acontecer Natural Ele vai dar o efeito aqui Ele vai banir o meu Titã Mas não tem problema Eu faço o Titã fácil Você deve ter percebido Que esse deck faz as fusões Facilmente Busquei um criador Com a mágica de fusão Aqui Invoca o criador Ativa o efeito do negro No cemitério Ele vai ativar os efeitos Vai tentar trazer os elders Pro campo aqui Pra tentar segurar Pra poder vencer Vai trazer o Paleozoico De volta também Lembrando que esse Paleozoico É imune a efeitos de monstro Eu não consigo destruir ele Banir ele Nem nada Nem nada que eu consiga fazer Com monstros Mas o Eldritch não O Eldritch só é indestrutível Por efeitos Quando ele entra Pelo efeito bufado Enquanto o Eldritch tá bufado Ele tem essa proteção Lembre-se disso Vamos lá A gente usa o efeito criador Ou tentou Ele tributou Usou a Calteteria Pra poder parar o meu criador Mas sem problema O nosso campo ainda tá bravo aqui A gente ainda tem Plays pra fazer Tributei aqui o negro Podia ter invocado a bolinha Também né Tudo bem né Podia ter dado a normal Da bolinha e feito um link 2 Aqui talvez Pra dar planta Enfim Sem problema Não foi fatal não A gente buscou aqui Contribute Summon Um fusão né Sem problema E eu também queria me livrar Desse bicho aqui Mas manter um na mão né Pra poder fazer A reciclagem Tu viu ali ó Eu fiz o Titã Com o Titã E dois nesse Dragão Trovão Verde Então eles voltam Pro cemitério Pro deck E eu consigo fazer a play De descartar Destruir um E pegar um Tá Cadê? Vai resolver Vai resolver Ó Destrói Ela dá efeito Vem um pra mão Nunca pega os dois Vale a pena sempre frisar isso E agora Fase de batalha Então bati uma vez Bati dois Bati a terceira Então mesmo o cara Removendo meu Titã Você viu que facilmente A gente conseguiu Colocar o Titã De volta no campo Isso é o que você quer com o deck É isso que você quer com o deck Esse deck é brabo demais Vamos lá Ele tá banindo a trap Trazendo coisa Trouxe ali o Piratinha Vai tentar invocar o Eldritch Mas a Apolosa vai falar que não A Apolosa nega o Eldritch Não tem problema Eldritch negado Nada de Eldritch se invocar nesse turno Bateu o phase Main phase 2 Setou uma carta Que eu não sei qual é Turno dele aqui Baniu aquele cara ali Baniu aquela outra trap ali Vai setar duas cartas E eu falei Cara ele vai me falar O que vai setar ali Então eu sei com o que eu vou lidar Isso aí vai invocar um Eldritch Né E a outra ali Vai também invocar um Eldritch Né Então cara eu vou No que eu não sei o que é A do meio ali né Eu bufei o meu Colosso aqui né Que o Titã já é grande né E vou destruir a carta do meio Porque eu não sei o que é E fiz certo Era um Paleozói Que iria banir meus bichos Ia banir um dos meus Thunder Dragon E ainda mais trabalho né Então vamos lá Main phase 1 A gente vai usar ali a mágica Ele tá ali fazendo os negócios Pra ressuscitar os Eldritch ali Mas agora Não tem mais Não tem mais o que ele fazer Mas só botar umas parede aqui Eu vou bater e vou finalizar Não tem Não tem estresse Botou três paredes até inclusive né Sem problema Vai botar esses caras Tudo Deixa eu acelerar um pouquinho Aqui agora no finalzinho Que acho que você já entendeu Como é que o deck funciona né Vamos lá Invocou aqui um Invocou um Eldritch Vai invocar dois Eldritch Cadê dois Eldritch Dois Eldritch Cada um tem uma animação E a minha mágica aqui Me dá um bicho Peguei o duo né E isso né Dragão Trovão descarta O Titã ativa efeito Destruindo um Não posso destruir o Paleozoico Mas a gente destrói ali O Eldritch né Vamos lá Pega o Dragão Trovão aqui Bando dois bichos aqui O negro ativa efeito Me dá um rugido né Ativa o efeito do rugido aqui Recicla aqui Aí ativando o efeito do rugido O Titã ativa esse efeito também Vamos matar o segundo Eldritch dele E cara aqui a gente já venceu o jogo Já venceu Já limpei o campo dele aqui Eu tenho bicho de sobra Pra poder finalizar aqui o efeito dele Só que eu continuei jogando aqui Um pouquinho mais de sacanagem Pra poder fazer um campo ainda mais bravo Reciclei mais cartas Vou fazer o primeiro Titã Aquele Titã que ele baniu Tá de volta no jogo Não tem problema E agora é só finalizar parceiro Esse Eldritch aqui Ele perdeu mais cinco vezes seguidas Aqui só nesse duelo Tá Vim com a mão plausível Mas o cara joga em primeiro E eu tenho só a Maxi Que esse é a Maxi Passa Ok Pegou coisa aqui Hum Será que eu peguei um Drayton Caraca mano Ah vamos dar isso aqui Antes que ele comece a fazer coisas Deixa eu passar Tá bom Vamos descobrir agora Se é Drayton ou Cyber Dragon Esse cara ele devolve né Um bicho pro especial Tá bom Vamos lá Ah não pode estar Tá bom Mas eu sei que eu vou fazer contra tu parceiro Você é imorrível Mas você não é indevolvível Mane você E um negro Tá Vou trazer uma bolinha Bolinha Não Pra mão não Não merda Fiquei errado velho Caraca mano Estraguei tudo velho Tá bom Só pra girar ainda Deixa eu girar ainda Vamos embora Devolve você Você E você Temos chance ainda Calma Tem chance ainda Calma Calma Tem chance Tem chance Tem chance Tem chance Tem chance Mais um hit Garantia Ele não vai tomar dano Droga Ok Eu não vi o restante do efeito do bicho lá Que não deixava dano passar Passar com o Godificador O Godificador não faz nada cara Ele é só um trambolhão Assim ele mata Ele não segura Cara se eu Eu não me liguei Se eu soubesse que ele não ia tomar dano Desde o começo Eu tinha feito esses dois caras em defesa Eu já nego esse cara O que você quer fazer parceiro É o Tuban Vou negar então hein Vou confiar no chat Bora Ô caralho Cai num beijo dele aqui Agora eu vou estourar o Mu né Quando ele botar o Mu no campo eu estouro Bom que ele não tá buscando nada Os bichos estão só se invocando Você vai tomar Zeus Será que eu vou tomar Zeus Essa desgraçada aí Essa é a que pula né Cadê Nossa efeito rápido Ela vai segurar esse turno também O desgraçado Espera pra dar no Zeus E deixar os dois campos vazios Tá bom Bá Incurível Tá bom sabe Acho que eu vou deixar entrar no meu turno E vou dar o Dragão Trovão Eu vou deixar entrar no meu Ele já ativou Não adianta eu fazer nada Vai todo mundo pro saco Na verdade eu mato o O coisa né Vamos ver Ele tem duas cartas Vamos ver que campo ele vai montar Se ele não montar nada Passar de peito aberto Tem uma chance Nossa eu busco a carta Será que só com esse Z Eu já consigo fazer um campo God Que toro No meu turno da volta Eu conseguia colocar o Colossus E o Titã de novo Porque eu tinha a Poli Dava o efeito dela Bania ela e tudo mais Pegava o azul O azul recuperava ela Fazia a fusão Devolvendo as duas fusões Que estão no meu cemitério Pra dentro do baralho Com algum Thunder Dragon qualquer Depois eu invocava A bolinha E descartava esse verde na mão Sem saber o que eu ia comprar Esse aqui suou Platina 1 Platina 1 de Thunder Dragon O objetivo era pegar só a Platina 5 O deck voou mano Voou demais Bem galera Esse foi o meu deck de Thunder Dragon Espero que você tenha gostado Então deixa o deck Deixa o deck não Deixa o like no vídeo É isso que eu ia falar Deixa o like no vídeo Confere se a inscrição Tá em dia Se você já é criado a casa Só dá aquela conferida mesmo Mas se você é novo Se inscreve São vídeos diários Do universo de Yu-Gi-Oh Às 10 horas da manhã Espero que você tenha gostado Não é isso Mas é isso Essa foi a minha versão De Thunder Dragon Que utilizou a Platina 1 O meu objetivo era só pegar a Platina 5 Era sair do ouro com ela Pega a Platina 1 de Adamantipator Depois Mas acabou que cara O Thunder Dragon foi tão avassalador Vamos dizer assim Que não sobrou Não sobrou O deck sobrou demais Na verdade Por cima dos outros Enfim É isso Então tem dois vídeos Do outro lado lá Espero que você tenha gostado De Thunder Dragon Coloca aí nos comentários Se você já jogou contra Jogou a favor No que esse vídeo te ajudou Se você vai montar Ou se você vai só Enfrentá-lo melhor A partir de agora Que é agora que você já conhece Sabe como é que o deck funciona E joga Beleza? É isso então meus amigos Valeu Tamo sempre junto E tem dois vídeos do outro lado lá Clica no deles Fui! Tchau! Tchau!